Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A canoísta britânica que desapareceu no Rio Solimões foi assassinada, segundo a polícia. O menor, apreendido em Codajás, confessou ter participado do crime e disse que ela foi morta a tiros. A britânica Emma Kelty, de 43 anos, foi roubada e depois assassinada, segundo a polícia. Dois adolescentes de 17 anos e outro acusado confessaram participação no crime, mas quatro suspeitos são procurados. Ela foi emboscada numa ilha chamada, uma ilha lá próxima à comunidade, e essa pessoa foi alvejada com dois tiros de escopeta. Em depoimento, os suspeitos disseram à polícia que roubaram da britânica câmera, celular, tablet e dinheiro, e que tentaram vender o material em uma comunidade da região. Eles afirmaram também que jogaram o corpo dela no Rio Solimões. A canoa em que ela foi transportada até o meio do rio vai ser periciada amanhã. É possível que encontre, caso ela tenha sido atingida pelos disparos, que tenha material biológico, sangue ou saliva dela na canoa. Nós vamos fazer esse trabalho para tentar reforçar a suspeição que pesa contra esses infratores. Cinco maiores e dois maiores, não descartando a possibilidade de ter a participação de mais alguém ainda. As buscas continuam na área. Praticamente zero a visibilidade. A estratégia que temos utilizado é normalmente o mergulho através do tato. A canoíça profissional saiu de Iquitos, no Peru, e desapareceu na última quarta-feira entre os municípios de Coari e Codajás, no interior do Amazonas. Antes disso, ela acionou o localizador de emergência, um aparelho que transmite frequências que podem ser captadas por satélites de busca e salvamento. Um dos relatos dos depoimentos que foram prestados é que o papel foi jogado na água. Então, se ele foi jogado na água, foi acionado. O caiaque dela foi encontrado por ribeirinhos da região. A embaixada do governo britânico no Brasil informou que tem dado apoio aos familiares de Ema. Ela era canoísta profissional e usava as redes sociais para documentar a viagem. Um dia antes de desaparecer, ela disse em uma postagem que avistou de 30 a 50 homens armados com rifles e flechas em barcos. Em outra postagem, ela disse que estava na região de Coari e que seria roubada e assassinada. A área é Rota do Tráfico Internacional de Drogas e onde acontecem ataques de piratas. Um delegado desapareceu no mesmo local ano passado e nunca foi encontrado. O Amazonas vai criar nos próximos meses um programa de proteção às crianças e adolescentes ameaçadas de morte no Estado. O assunto foi discutido hoje aqui em Manaus. Em um auditório na Assembleia Legislativa, instituições que fazem parte da rede de proteção à criança e ao adolescente discutiram os caminhos da assistência às vítimas. O Amazonas tem 22 casos de crianças e adolescentes ameaçados de morte que são acompanhados de perto. Oito deles estão sob os cuidados de um programa de proteção nacional. Mas há necessidade de um programa estadual que dê condições de refúgio para essas vítimas. É o que o Amazonas pretende criar nos próximos meses. A vantagem é que ele é tirado daquele ambiente hostil em que ele está sofrendo uma ameaça aos seus direitos e sendo colocado num local, num abrigo, enfim, um local em que ele tenha todos os direitos e garantias do estatuto da criança e adolescente assegurado. Os casos acompanhados até agora aconteceram em Manaus, Coari, Autazes, Jutaí e São Gabriel da Cachoeira. São crianças e adolescentes que foram vítimas ou que testemunharam abusos sexuais de outras crianças e adolescentes e que são ameaçadas de morte. Há também casos relacionados ao tráfico de drogas, principalmente adolescentes, que também são ameaçados de morte. Por meio do programa, as vítimas ameaçadas de morte ganham a chance de viver uma vida nova. E em outro lugar, com o apoio das instituições e dos governos estadual e federal. Uma mulher de 19 anos foi assassinada na frente dos filhos. Bandidos invadiram a casa onde ela morava, na zona sul da capital. A irmã dela, de 21 anos, ficou ferida e estava grávida de cinco meses. Ela perdeu o bebê e está internada. O crime foi dentro da casa onde as vítimas estavam, neste beco, no Petrópolis. Dois criminosos armados invadiram o local. Duas pessoas entraram na residência, estavam de capacete, armados de revólveres, mandaram as duas irmãs deitarem. Tinha um irmão também lá na ocasião. E efetuaram diversos disparos. Segundo a polícia, três crianças, filhas das vítimas, presenciaram o assassinato. Aline Costa da Silva foi atingida com três tiros e morreu na hora. A irmã dela foi baleada duas vezes, mas sobreviveu. No beco, ainda era possível ver as marcas de sangue de pegadas do pé da vítima quando ela foi socorrida por moradores. A mulher que sobreviveu, Cristiane Costa da Silva, está internada aqui, no Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto. A polícia deve ouvi-la nos próximos dias para tentar descobrir a motivação para o crime. A polícia diz que o crime pode ter ligação com o tráfico de drogas na área. A outra suspeita é que a morte tenha sido encomendada. Trata-se aí, na verdade, de um caso típico de execução. Não teve nada roubado no local. A intenção realmente era realizar as execuções, tanto que diversos disparos foram efetuados. O beco onde Aline foi morta é considerado a área vermelha do tráfico de drogas. Por aqui, a lei do silêncio impera e os moradores não quiseram falar sobre o feminicídio da jovem. O homem que queimou o rosto da namorada com água quente teve a prisão preventiva decretada. O caso aconteceu em Presidente Figueiredo e causou revolta no município. No rosto, as marcas da queimadura. Juliane chegou na delegacia por volta de 10h50 da manhã. Ela chegou acompanhada da mãe para prestar depoimento à polícia e durou cerca de uma hora e meia. Mas há elementos para pedir de prisão dele. Então vamos representar pela prisão dele para que ele possa responder à justiça sobre esses fatos. Do lado de fora, populares revoltados gritavam pedindo justiça e que o caso não fique impune. O caso chocou a população. Eu só quero que seja feita a justiça. Esse cara não é vítima. Ele é um psicopata frio e calculista. Ele tem que ficar preso. Nós mulheres sabemos que o número de violência só cresce. Infelizmente, apesar das campanhas, das conscientizações, nós sabemos que ainda tem muitas mulheres que sofrem caladas. Segundo o delegado, há uma contradição na versão de Jefferson e Juliane. Agora com o depoimento dos dois, além das testemunhas, o inquérito foi finalizado na delegacia e encaminhado ao Ministério Público. Em depoimento à polícia, Jefferson disse que estava fazendo café e foi atacado por Juliane. O advogado de defesa da vítima nega os fatos. A princípio, não se vislumbra que a Juliane estivesse fazendo café. Tendo a dinâmica dos fatos e o relato pela própria vítima, ela estava deitada, na verdade. Então, é mais um álibi defensivo dele que provavelmente não vai vingar. A prisão preventiva de Jefferson foi decretada no início da tarde desta terça-feira. Ele responderá por lesão corporal e violência doméstica. Se condenado, a pena varia de três meses a três anos de prisão sem direito à fiança. As fabricantes de televisores começaram a se recuperar da crise e podem até voltar a contratar este ano. No comércio, a expectativa também é boa. TV grande, pequena, Smart TV, com diferentes recursos digitais. A televisão é um produto que todo mundo tem em casa. Mas ano passado, a produção dos televisores caiu. E só agora o setor começou a se recuperar. Nós vamos ter a Copa do Mundo em 2018. E a Copa do Mundo foi sempre um fator muito importante, até preponderante, porque todo mundo quer trocar o seu aparelho antigo pelo mais atual, pelo mais novo, e já estão se prevenindo com uma certa antecedência. E essa recuperação deve refletir na economia do Estado. Vamos ver se esse ano a gente termina pelo menos próximo a 28 a 30 bilhões de dólares de faturamento. Se isto vier a ocorrer, com certeza vai significar dizer que nós vamos ter um final de ano bom aqui para nós. E por causa disso, as empresas podem até voltar a contratar. Nós fizemos um acordo com 12 empresas de semana de abertemburada que estão contratando uma média de 3 a 4 mil trabalhadores para essa atividade. E eu espero que esse tempo horário se torne efetivo. A expectativa é que sejam gerados cerca de 5 mil novos empregos, mas o número ainda é baixo comparado a dois anos. Há dois anos atrás a gente tinha em torno de 136 mil trabalhadores. Hoje temos 82 e quase 60 mil pessoas desempregadas. No comércio, os lojistas também esperam aumento nas vendas de TVs. E além da recuperação de produção dos televisores, as vendas também têm melhorado. Nesta loja aqui na Zona Leste da capital, por exemplo, é comum que os clientes venham comprar o produto a partir do segundo semestre do ano. E por aqui as vendas já cresceram cerca de 15%. Nós acreditamos que já estamos em meado de setembro, faltando apenas três meses para o fim do ano. E ano que vem, 2018, é o ano de Copa do Mundo, a qual nós já estamos preparados com produtos para aguardar nossos clientes que virão a nossa loja. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Uma ótima noite para você. Música Música Música